Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja, faltando muito, mas muito pouco pra loja tá atualizando, já queria pedir metralho, like, quem é novo assina, é... inscreva e ativa o sininho, beleza? Se for comprar alguma coisa da loja, já sabe, né? Tag Faísque NB ajuda demais! Loja atualizada com sucesso, vindo aqui no topo, nós temos aqui, nossa, mano, que isso, mano, skin nova aqui, rapaziada! Skin do Vitor Vitorioso, olha, muito top, rapaziada, skin por 800 V-Bucks do Vitorioso, muito top, Vitorioso escrita aqui, ó, é o Vitor Vioso, tá ligado? Muito top, rapaziada, skin dele, tem só um estilo mesmo, é, 800 V-Bucks, mas temos aí também a mochila, né, do Brasão da Vitória por 200 V-Bucks, baratinha, rapaziada, compensa, hein? Temos aqui, entre uma coisa e outra, música por 200 V-Bucks vindo pra loja, passeio de carrinho voltando por 500 V-Bucks, da hora! Temos aqui a Gia, rapaziada, ela que tem dois estilos, tem ela nesse estilo azul aqui, parece um avatar, muito top, no caso, ela tem três estilos, picareta dupla dela aí, junto, por 1.600. Aqui nós temos Jones e Bolvino, voltando pra loja por 1.200, vaca marrenta, que é a picareta dele, com 500 V-Bucks, e é isso aí, rapaziada, tá aí o Vitorioso, ele que é aí do FNCS, tá aí, rapaziada, muito top! Temos aqui a trajetória vindo pra loja por 1.200, com dois estilos, na verdade, ela tem mais de dois, né, quatro estilos, que tem ela sem o capacete com... Muito top, rapaziada, tá aí, voltando pra loja, Operações e Snorkel, ela que é da temporada 2, bem old, por 1.200, cruzado vindo pra loja por 500 V-Bucks, Saltitante vindo pra loja, Parra por 500 também, assim como Saltitante, Festa da Pizza por 200 V-Bucks, e é isso aí, rapaziada! Continuidade aqui, ó, pacotão do Naruto e Kakashi tá na loja ainda, pacotão Sakura e Tasuki também tá aí na loja, Kurama também tá na loja, e os pacotões separados aí. Pacote por dinheiro, continuou os mesmos, beleza, o clube também tá ao mesmo em destaque, nós temos aqui essa skin do Vitorioso, a Gia também é muito top essa skin, esse gesto aqui também o pessoal gosta bastante, e essas skins aqui que são old, mas eu quero saber de vocês, qual é a nota que vocês dão pra loja de hoje, de 0 a 10? Se curtiu o vídeo, deu uma enrolada aí, mas tá ligado, é nóis, é porque não tem como regravar, né, rapaziada, o vídeo tem que ser postado na hora, mas tamo junto, muito obrigado, presidente, cada um de vocês, falou, valeu, e fui! Tamo junto, gente, valeu mesmo!